Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vem aqui compartilhar com todos vocês essa moeda de 50 centavos do ano 2013 da segunda família do real em primeira mão aqui no site do YouTube que foi catalogada no novo catálogo Bentes atualizado 2021 do autor Rodrigo Maldonado. Essa moeda aqui, ela possui um material de aço inoxidável com peso de 6,80 gramas, diâmetro de 23 milímetros, espessura de 2,85 milímetros o seu bordo é um bordo liso, com a inscrição Brasil Ordem em Progresso como vocês não podem ver na imagem o seu reverso é no padrão moeda, girada nessa posição se a sua moeda sair como essa minha, ela possui reverso comum ela não agrega valor do mismato se ela não tem nenhum defeito porque ela possui uma tiragem de 350 milhões que é uma tiragem considerada muito alta essa moeda aqui que eu estou compartilhando com você que foi catalogada no catálogo Bentes ela é a 50 centavos 2013 de Brasil Duplo ou cunho duplicado na palavra Brasil como vocês dão para ver perfeitamente na imagem uma bela moeda que agora está catalogada e para quem não sabe, moedas catalogadas é alvo de colecionadores que procuram moedas com anomalia e uma moeda dessa aqui, a tendência é só valorizar vou estar aqui trazendo os valores catalogados pelo novo catálogo Bentes que é o único que catalogou essa moeda aqui está o catálogo Bentes o novo catálogo atualizado vou estar abrindo aqui na página das moedas de 50 centavos como vocês dão para ver aqui a moeda 2013 que tem uma tiragem de 350 milhões de unidades ela é em MBC com reverso comum sendo que ela não tenha nenhuma anomalia ela está catalogada em R$ 1,00 uma soberba MBC só vale seu valor facial que é de R$ 0,50 flor de cunho R$ 5,00 uma FDCE R$ 15,00 já com a matriz de cunho duplicado que é o Brasil duplo também do ano 2013 como vocês dão para ver ela foi catalogada a R$ 50,00 uma MBC no mesmo estado de conservação que essa minha R$ 80,00 uma soberba e R$ 240,00 uma flor de cunho aqui na imagem no final da página vocês dão para ver a moeda e o Brasil duplicado o mesmo Brasil duplicado que eu estou mostrando nesse vídeo uma bela moeda aqui está as descrições da Bentes esse catálogo é um ótimo catálogo para você que está iniciando a moeda muito incrível olha o detalhe da palavra Brasil como vocês dão para ver que está duplicado vou usar o recurso aqui da Lente Macro para mostrar com mais clareza para vocês esse belo detalhe e que vai enriquecer mais ainda a nossa numismática moedas com defeito catalogada é um item a ser procurado no decorrer do dia a dia aqui já estou posicionada a Lente Macro na câmera do celular para aproximar para vocês mais esse belo detalhe que enriquece cada vez mais a nossa numismática olha que Brasil duplicado perfeitamente moeda muito bonita por si só ela já se descreve uma moeda muito importante olha a letra L e a letra I bem destacada e todas as letras duplicada perfeitamente e é um item que agora todo colecionador vai querer ter em sua coleção bela moeda meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tem uma moeda dessa sabe que agora ela vai ser uma moeda valorizada e para quem coleciona moeda vai ser um item muito importante e que vai enriquecer cada vez mais a sua coleção de moedas com defeito e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo e aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos e suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no meu canal se inscreve no nosso canal ativa o sininho para novas notificações chegando em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima